Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e após essa derrota do esporte, a gente já fez um vídeo antes desse aqui, um pós-jogo falando sobre a partida diretamente, eu acho que chegou o momento do Anderson Moreira, ele ter a humildade de pedir pra sair de fato e ser incisivo pra deixar o esporte, porque o Anderson Moreira pra mim é o técnico mais incompetente dessa década, sabe? E olha que se eu puxar pela memória um pouco pra trás, talvez eu encontre, talvez seja até mais do que essa década, sabe? Talvez seja nos últimos 15 anos, não sei, sabe? Mas a incompetência do Anderson Moreira nessa Série B foi algo surreal. E olha que ele concorreu com vários grandes nomes, como o Gustavo Florentin, como o Claudinei Oliveira, como o Dal Pozo, ou seja, é um ranking bem difícil de se concorrer. E o Anderson Moreira, ele conquistou isso, cara. Por quê? Porque a gente não vai ser omisso aqui e falar que o Anderson Moreira, ele é o único culpado, sabe, dessa não classificação do esporte pra Série B. Tem vários culpados, né? Isso começando pelo presidente do esporte, que manteve o Augusto Carreiras, que manteve o Jorge Andrade, que manteve, por exemplo, o Igor Cariús, que foi condenado por esquema de apostas, que trouxeram jogadores medianos pra baixo, que é o caso do Michel Lima, que é o caso do próprio Negeba, que jogou hoje, que é o caso, por exemplo, do Pego, que hoje acabou fazendo um primeiro tempo interessante no lugar do Wagner Love, né? Então, cara, o Anderson Moreira, ele é um técnico que ele teve a grande oportunidade de conseguir esse acesso pra Série A. E a gente pode colocar isso muito claro quando ele teve várias possibilidades pra jogar na centroavância. Teve o próprio Diego Souza, que jogou mal, é verdade, mas ele tinha essa opção. Quando ele deixou o Fabrício Daniel fora de várias partidas, né? Quando ele não colocou o Wagner Love no banco, quando era pra colocar no banco de reservas. Então, o Anderson Moreira, ele é de uma incompetência tão grande, sabe, mas tão grande. Eu quero, inclusive, aqui, ler o comentário, falando sobre essa partida ainda, né, do Lucas, aqui, o jornalista, jornalista, desculpa, tô errando muito, mas ele fez o seguinte, ó, deixou o Fábio Matheus, Fábio Matheus, desculpa, deixou o Fábio Matheus de fora da partida, não colocou o Fábio Matheus durante a partida, colocou o Ronaldo pra jogar, cara, ele colocou o Ronaldo pra jogar, ele demorou pra atirar o Negeba, deveria ter substituído o Facundo Labandeira no primeiro tempo, e ele não tem variação tática, simplesmente é um técnico que não tem variação tática. É bola na área, cruzamento na área, cruzamento na área, todas as bolas do esporte, parece que o esporte, ele cava uma falta pensando em jogar uma bola na área, cara. E assim, é de uma incompetência tão grande, sabe, que nem isso, se você tem uma arma, pelo menos você tem aquela arma, ela funciona muito bem. Nem isso, cara, nem isso o Enderson Moreira conseguiu fazer. Até o momento, não saiu ainda a coletiva pós-jogo do Enderson Moreira. Deve estar sendo gravada nesse momento, como eu não tô em Salvador, eu não tenho como trazer pra vocês nesse momento que tô gravando esse vídeo. Mas seria uma forma digna, sabe, do Enderson Moreira chegar e falar, ó, eu quero sair, tá, tô deixando meu cargo aqui publicamente. Se o diretor do esporte não quer que ele saia, se o presidente não quer que ele saia, venha público e fala, gente, ó, entreguei meu cargo da outra vez, não aceitaram, eu quero sair do esporte, tá, eu quero sair. Tô pedindo minha demissão aqui ao vivo. Eu acho que essa atitude do Enderson seria uma atitude honrosa, sabe, seria uma atitude de ombrildade dele com relação a essa pedida, porque, de fato, o trabalho do Enderson, o cara, é muito horroroso, sabe, o cara que começou, só pra você ter uma noção, o esporte não conseguiu o acesso pra Série A, sendo o melhor ataque do Brasil nesse momento. Nesse momento, o esporte ainda é o melhor ataque do Brasil. Acho que vai perder, acho que vai perder pro, talvez, pro Botafogo, pro Fortaleza, acho que são esses dois times que estão próximos de passarem ali, mas nesse momento o esporte, ele é o melhor ataque do Brasil, cara, acho que tem, me fujiu agora, não lembro agora os números de gols, e não tá conseguindo o acesso pra Série A. Então, ele tinha peças, sim, ofensivas. Ele tinha peças pra organizar defensivamente, quando a gente viu a queda do Sabino, ele tá no dia a dia, pô, ele poderia ter mudado, ele viu que o Chico entrou melhor nos jogos, por que não tirou o Sabino antes? Por que teve essa lealdade, sabe, que é uma palavra que o presidente do esporte gosta bastante, mas por que teve essa lealdade de manter jogadores que não rendiam? Era o caso do Wagner Love, era o caso do Ronaldo, por muitos jogos ele não tirou, era o caso do Fábio Matheus, então, cara, é vergonhoso, sabe? E eu não quero chegar aqui e falar que todos os jogadores foram horríveis. O Rafael Thierry teve uma queda de produção na temporada, saiu chorando hoje, melhorou muito nas últimas partidas, mas é de uma incompetência muito grande, sabe, cara? Eu trabalho com comunicação esportiva há quatro anos, mas acompanho futebol a minha vida inteira, e acompanho o esporte a vida inteira, e é inaceitável, cara, é inaceitável você perder um acesso como esse. Eu não vou colocar que, assim, é inaceitável não ser campeão da Série B, porque eu acho que eu não vou tirar os méritos do Vitória, sabe? O Vitória fez uma baita de uma temporada, sabe? Mas era atingível também pro esporte conseguir esse título também da Série B, e mesmo assim o Anderson Moreira pegou e jogou tudo no lixo. Então eu acho que a melhor postura do Anderson Moreira agora era pedir pra sair, ao vivo, ao vivo, chegasse ao vivo e falasse, galera, ó, tô pedindo aqui, tô me desligando oficialmente do esporte, errei, tentei, como ele fala, né? Não deu certo, tô entregando aqui, peço desculpas à torcida do esporte, e desejo muito sucesso pro clube a partir de agora. E, ó, pega o teu beco. O último jogo já não vale de nada, já não vale de nada, tá, gente? Porque o Vila Nova não vai perder pro ABC. O Vila Nova não vai perder pro ABC. O Vila Nova vai vencer o ABC. Ou seja, é o pior time do campeonato. E vai garantir esse acesso. E cá pra nós, seria muito injusto, ó, o time hoje que merece menos conseguir esse acesso é o esporte. É o time que menos merece esse acesso, sabe? Vila Nova merece mais, Atlético Goianiense merece mais, Mirassol merece mais, o esporte não merece esse acesso. E eu acho que o Anderson Moreira deveria ter essa atitude de pedir pra sair. E só pra fechar aqui, o repórter Antônio, ele colocou um texto que fala o seguinte, ó, culparam e rouperam com a imprensa, culparam e rouperam com a torcida, entregaram a chave do clube na comissão técnica, isolaram-se numa ilha de arrogância e ausência de autocrítica liderada pelo treinador, sumiram nos piores momentos, não houve critério para contratar, aliaram-se às organizadas, ainda há chance de acesso, mas o esporte, por uma péssima gestão de futebol, apresentou um case de como jogar no lixo uma temporada que tinha tudo para ser brilhante. De fato, é isso. Quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários o que é que você acha, se você concorda, discorda do que eu falei, você é livre pra trazer a sua opinião aqui. Aqui eu não vou fazer um vídeo pedindo pra você ficar em casa não, tá bom? Você pode responder aqui. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.